Debate dos candidatos à presidência do Flamengo neste ano. Esse bloco foi mais caloroso, as perguntas e respostas foi um pouco branda por parte dos participantes. Confira o debate na íntegra, deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil. Regras do terceiro bloco. Perguntas e respostas entre os candidatos a respeito do tema futebol. Cada candidato pergunta e responde duas vezes. Portanto, neste bloco, cada candidato fará duas perguntas e dará duas respostas. Pergunta, um minuto. Resposta, dois minutos. Réplica, dois minutos. Tréplica, um minuto. Ao final do tempo estipulado, o microfone será fechado. Muito bem. Tema para o nosso debate neste terceiro bloco, o futebol. A ordem das perguntas, bem como o candidato que pergunta e o candidato que responde. Tudo isso foi definido na tarde de hoje em um sorteio prévio com a presença dos assessores dos três candidatos que aqui estão. Primeira pergunta dessa nossa primeira rodada. Ficou definido que o candidato BAP é quem pergunta ao candidato Rodrigo Dunsch. BAP, o senhor tem um minuto para a sua pergunta. Fique à vontade. Rodrigo, outro dia você falou num podcast que você entendia que devia ter mais ou menos uma profissionalização no futebol. Você não achava bom ter um profissional tocando aquilo lá, diferentemente dos 30 maiores clubes do mundo. O que é que mudaria de fato? Por que o torcedor do Flamengo vai acreditar que alguma coisa vai mudar depois de seis anos do que a gente está vendo aqui? Especialmente nos últimos três. Então, nos últimos três a gente gastou um caminhão de dinheiro com uma performance absolutamente pífia. Está certo? O torcedor rubro-negro viu que a gente gastou muito, disputou pouco. Como é que vai ser? A gente já viu o Fluminense ser campeão da Libertadores em casa. Talvez agora o Botafogo seja campeão também. São quatro anos seguidos onde o Flamengo fez figuração no campeonato brasileiro. Por que o torcedor devia acreditar que você vai mudar alguma coisa? São dois minutos para a sua resposta. A partir de agora, Dom Chico. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu nunca disse nada sobre meia profissionalização. Na verdade, o que eu disse é que a profissionalização em si não resolve tudo. A gente teve uma experiência perigosa e é importante dividir um pouco, descentralizar a decisão. A gente teve um exemplo que, para mim, foi muito ruim na gestão Bandeira de Melo, com o diretor Rodrigo Caetano, que ele era o plenipotenciário e comprava, vendia e fazia o que ele queria. E, portanto, a profissionalização tem que ser vista com um olhar cuidadoso. O fato é que a decisão tem que ser dividida, não pode ser só na mão do profissional. O Rodrigo Caetano, para mim, é um exemplo claro de uma coisa que foi muito ruim. Então, assim, essa é uma questão que eu queria esclarecer. Cuidado para não deixar tudo na mão de uma pessoa. Com relação à nossa gestão, a gente ganhou 13 títulos, disputou 21 finais. Foram dois libertadores. Gente, em 58 anos, a gente tinha ganhado uma na gestão do meu pai. Depois, agora, na nossa, a gente ganhou duas e disputou três finais. Duas Copas do Brasil, três finais. Dois brasileiros, quatro cariocas, seis finais. Foram 21 finais, 13 títulos. Se isso é ruim, se essa obra completa é ruim, é porque, realmente, você não foi apoiado pelo Andim como você gostaria. Esse foi um trabalho muito bem feito. Que lógico que pode melhorar. Eu sou o Rodrigo Dunst, eu não sou outra pessoa. Eu não tenho compromisso com outras pessoas. Eu vou mudar. Eu vou botar um diretor técnico de campo, um cara muito bom. Vou deixar o Felipe Luiz trabalhar. Felipe Luiz, que eu acho que você tinha que pedir desculpas a ele, porque você se referiu a treinador como cachorro. E eu vou fazer um Flamengo muito bacana, muito profissional e muito vencedor. E eu tenho a equipe. E eu tenho o resultado. Eu estou fazendo promessa. Eu não estou só fazendo promessa. Eu tenho o resultado para mostrar. E as pessoas que estão lá vão continuar comigo. E é por isso que você está incomodado. Dois minutos também, Mbappi, para a sua réplica. Bom, para quem está vendo em casa, é claro que ele não responde absolutamente nada, porque ele não tem conteúdo e não entende disso. Ele falou assim no podcast, tem cortes aí que vocês podem olhar. E podem avaliar. O que falta é o seguinte, não tem planejamento, falta processo, tem clientelismo, preferência por amigos. Está certo? A formação de base está caindo. Não conseguiram vender o que tinha que se vender. Realmente, houve um período do Flamengo em que as coisas melhoraram. Mas é óbvio que nos últimos dois anos o declínio é evidente. Só não vê quem não quer. Esta mudança já devia ter sido feita nesta gestão da qual você faz parte. Então, isso que você está falando não é verdade. A venda de atletas da gente está caindo. Está certo? A gente vê evolução de outros clubes que fazem do scout uma ferramenta importante. Na vida, quem compra não paga a conta. Quem faz a prova não corrige a prova. Nós perdemos inúmeros profissionais ótimos que estão trabalhando hoje em Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo. E assim por diante. Então, não vai haver mudança nenhuma. Da onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Essa história de que alguém chamou o Felipe Luiz de Cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim, o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, você não tem estofo para ser presidente do Flamengo. E você fica fazendo declarações vazias olhando para trás. Mas quem dirige o carro, Rodrigo, olhando no retrovisor, vai acabar se esborrachando no muro. E o Flamengo, pela dimensão dele, tem que ser muito maior e muito mais agressivo do que tem sido. Está certo? Nós vimos o Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Nós não estamos disputando o brasileiro. Nós saímos de duas Libertadores de maneira pífia. E você vem me falar dos títulos que nós conquistamos. Nós conquistamos os títulos que nós conquistamos porque nós tínhamos muito mais dinheiro do que todo mundo. Todo mundo aprendeu, todo mundo evoluiu. Alô, nação rubro-negra. Se o Flamengo não evoluir, nada vai acontecer e nós vamos piorar. E o que está aí vai continuar acontecendo. Seu tempo se esgotou, candidato. Mais um minuto agora para o senhor, seu Rodrigo, para a sua réplica. Bom, eu não tenho conteúdo, mas eu estou aqui falando. Eu não estou lendo, eu não estou olhando a colinha. Estou sempre respondendo tudo o que me perguntam. Olha, Bap, eu tenho só nessa última gestão uma Libertadores, duas Copas do Brasil, um Campeonato Mundial de Clube Júnior, Carioca. É uma gestão vencedora. Olhando a obra completa, você vê como o Flamengo foi bem, como o Flamengo cresceu. É muito triste ver um cara que esteve ali até pouco tempo convivendo com a gente e tal, não sei o que, está tendo esse comportamento de esculachar, de reclamar de tudo, de colocar defeito em tudo, de dizer que é a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Não sou eu que estou dizendo, não. Teve uma pesquisa aqui em São Paulo, respeitada, que colocou que a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo, em números absolutos, foi a do presidente Rodolfo Landim, que vai ser o meu senhor, que está comigo. E a segunda colocada foi a do meu pai, que foi o presidente campeão do mundo. Então, assim, eu tenho o nome a zelar, eu sou grande bem-emérito do clube, eu peço um pingo de respeito, pare de chamar que eu estou mentindo e dizer que eu não tenho conteúdo. Isso é ridículo o que eu estou falando aqui. Segunda pergunta dessa nossa primeira rodada, o tema é futebol nesse terceiro bloco, e quem faz a pergunta é justamente o candidato Rodrigo Dunsch ao candidato Maurício de Matos. Um minuto para a sua pergunta, candidato. Maurício, ultimamente eu tenho visto muitas mentiras, inclusive da parte da sua candidatura, dizendo que a nossa gestão é amadora. Acho que você estava lá durante esses cinco anos e cinco meses e nunca falou nada sobre isso. Acho que o Flamengo é o clube mais vencedor das Américas em termos absolutos nos últimos seis anos. Pode olhar, pode comparar os títulos dos outros clubes e do Flamengo nos últimos seis anos, o Flamengo é o mais vencedor. E você está unido com pessoas da gestão anterior. Eu te pergunto, Maurício, a gestão anterior perdeu. Perdeu, teve três anos, ganhou um carioca. Não ganhou nada em três anos. Eu te pergunto, qual é a lógica, Maurício, de você chamar o grupo vencedor, o grupo mais vencedor da história do Flamengo de amador e você se auto-chamar o grupo perdedor de profissional? Qual é a lógica? Só ajustar o seu tempo ali, candidato? Agora sim, dois minutos para o senhor. Bom, eu fico realmente bastante impressionado com o Rodrigo Dush. Na fala anterior, ele disse, eu sou o Rodrigo Dush. Poxa, para mim ele é lanjinho. Mas ele agora, na pergunta, bota de novo o candidato a senhor. Afinal de contas, quem é o candidato? Olha, olha, Rodrigo, se eu passei por uma gestão vitoriosa que deu a base para o campeonato 19, base financeira, que a torcida jogou junto, a torcida acreditou, que eu fui vice-presidente geral, Rodrigo, pelo amor de Deus, reconheça, reconheça a força de Eduardo Bandeira de Mello, reconheça a força do grupo que fez o Flamengo ter essa condição financeira que tem hoje. Se você não reconhecer, você realmente é um ingrato. A torcida do Flamengo sabe de que eu estou falando. O apoio de Eduardo Bandeira de Mello na minha candidatura muito me honra, como de Márcio Braga também. Nós temos certeza que vamos fazer uma gestão vitoriosa, uma gestão profissional, e vai ser vencer, vencer e vencer. Porque o Flamengo merece, a torcida merece. Pergunta a torcida, não pergunta a mim, não. Torcida do Flamengo. Vocês sabem quem é Eduardo Bandeira de Mello, e vocês sabem o sacrifício que nós fizemos, torcida e gestão, para chegar aonde nós chegamos hoje. Não seja ingrato, Rodrigo Dush, não seja ingrato. Você sabe o que essa gestão fez pelo Flamengo, e a torcida sabe disso também. Muito lamentável a sua pergunta. Dois minutos para o senhor, agora, a partir de agora, Dush. Bom, o que eu falei são fatos. Foi uma gestão onde o Eduardo se esforçou, eu não estou querendo criticar o Eduardo, mas esportivamente ela foi muito mal, porque ele falhou. Ele falhou e você estava com ele, você era o vice-presidente geral dele. O que eu perguntei é qual é a lógica de uma gestão que não venceu esportivamente, dizer que a Amadora é a gestão que venceu. E isso você não respondeu. A nossa gestão tem um organograma totalmente modernizado. A nossa gestão tem um organograma que equivale aos europeus. E na minha gestão, a gente está colocando o diretor técnico esportivo para que fique, então, plenamente parecida. E, assim, o Flamengo está muito bem. O Flamengo está voando, o Flamengo está ganhando títulos, o Flamengo está organizado, agora está com um treinador excelente. E eu não consegui ver, assim, você critica a falta de profissionalismo, mas você não mostra onde é que ela está. A nossa gestão trouxe mais títulos do que qualquer outro na história. A nossa gestão está super bem avaliada. A nossa gestão colocou o clube super bem no ponto de vista social. O clube social estava muito abandonado. Eram 300 pessoas frequentando o Flamengo por dia. Hoje são 3 mil pessoas frequentando o Flamengo. O Flamengo, hoje em dia, tem 4 restaurantes, 16 pontos de alimentação, o sócio está feliz. Quando você anda pelo clube, os caras só agradecem. Poxa, obrigado. Agradece ao presidente Landim, agradece à gestão que o clube está arrumado, o clube está bonito, o clube está bem cuidado. Do ponto de vista da infraestrutura, nós vamos fazer o nosso estádio e nós vamos ter um ganho esportivo enorme. Porque o Flamengo joga no Maracanã e o Maracanã é um espaço, um campo neutro. E o nosso estádio, não. O nosso estádio vai ser um caldeirão. O nosso estádio vai ser importantíssimo para ampliar ainda mais as nossas vitórias. Todo mundo que vem para o Maracanã fica muito tranquilo. Mas no nosso estádio, não. O nosso estádio vai ser um caldeirão que a nação merece. E eu vou botar o pé. Vou botar ele de pé. Maurício, mais um minuto para a sua tréplica. Bom, eu lamento o que estou ouvindo, porque quando você pergunta à nação rubro-negra, o reconhecimento é pela base que foi criada. E eu não tenho compromisso com o erro. Eu estou falando que na gestão de 2025, nós vamos fazer um Flamengo totalmente profissional. Podem cobrar. Não vai ser o Flamengo de hoje. O Flamengo que gasta mal, que paga multa de contrato de treinador, que desperdiça muito dinheiro e que não tem a mesma condição de vitória. É lamentável você ver um campeonato estadual e o presidente ser vaiado pela torcida. É lamentável você ver a taça ir para o BOP da Copa do Brasil e não ir para o gramado, não ir para a nação. Isso é a gestão atual. É por isso que eu sou contra, é por isso que eu vou fazer um Flamengo maior. MGM Flamengo, entre nas nossas redes. Terceira pergunta dessa nossa primeira rodada. O tema nesse terceiro bloco é futebol. Quem pergunta agora é Maurício. de Matos ao candidato Luiz Eduardo Batista. O BAP, não existe torcedor de primeira e segunda linha. Você equivocou aí na sua fala. A nação é a maior condição do Flamengo ser o que é. É a nação que faz o Flamengo gigante, que faz o Flamengo grande. O Duche diz que não vai profissionalizar 100%. Você se cerca de amadores para vender o profissionalismo. Afinal de contas, a sua gestão vai ser profissional ou todos esses amadores que você disse que vão estar lá não vão interferir? E você sendo o pai do Conselhinho, qual é a credibilidade que você passa para a nação que a sua gestão vai ser profissional? Bom, vamos lá. Dois minutos agora sim, valendo, perdão. Vamos lá. O pai do Conselhinho é o presidente atual que a caneta dele é que definiu isso. Então, isso aí é simples de responder. Eu, em momento nenhum, falei que tem torcedor de primeira ou de segunda. É um equívoco seu. Sobre os dirigentes que você diz que são amadores, está no Estatuto do Flamengo, que você conhece, que você fez parte, esse tempo todo. Você tem que ter vice-presidente do Conselho de Diretor que são amadores. O que eu pretendo fazer é transformar este conselho, no primeiro momento, em um conselho consultivo, como se fosse um conselho de administração de uma grande empresa. E essas pessoas não terão influência no dia a dia. Que é esse o maior problema do amadorismo que a gente enfrenta. Então, hoje no Flamengo, quem diz que a gente tem uma estrutura moderna, igual a dos clubes europeus, isso é uma piada de mau gosto. Isso é uma mentira descarada. Não tem nenhum dos 30 maiores clubes do planeta que tenham um vice-presidente amador cuidando do futebol. Que tenha esse jeitinho amador de que não deixe o cara sozinho. Isso aí é inaceitável. Não tem nada disso. Nós vamos criar uma estrutura onde nós vamos ter um diretor técnico que vai comandar o futebol de cima a baixo do Flamengo. Esse profissional vai ser responsável pela forma como a gente joga. Nós vamos ter processos que nós não temos hoje. Nós vamos ter planejamento para o ano seguinte. Eu te garanto que 2025, Maurício, nós vamos ter que jogar eventualmente alguma coisa como 85 partidas se o Flamengo disputar tudo e, se Deus quiser, vai disputar. Se não houver um planejamento adequado, esquece, não vai acontecer. O que pode acontecer é você acabar contratando mais jogadores tardiamente, diferentemente de concorrentes nossos que fizeram planejamentos muito melhores do que os nossos, aprenderam com a gente há quatro anos atrás e hoje estão trabalhando de uma maneira muito mais profissional, muito melhor e muito mais ajustada que a gente. Basta olhar o Botafogo. Pode seguir agora também, Maurício. Bom, Bap, olhar o Botafogo, não. Eu quero olhar o Flamengo. Eu quero olhar o profissionalismo no Flamengo. Eu tenho dúvida se você vai comandar o Flamengo de São Paulo remotamente ou se você vai estar lá no dia a dia. Tenho dúvida também dos teus ditos vice-presidentes que são pessoas que vão interferir no dia a dia da gestão do futebol, porque você utiliza sempre como muleta. Enquanto nós falamos sempre, no nosso caso, vai ser totalmente profissional. O dirigente amador vai estar num conselho de administração para determinar a condição de metodologia e fazer as cobranças necessárias para todos os certames, futebol, esportes olímpicos, para tudo, marketing. Queremos realmente fazer um Flamengo maior, um Flamengo mais forte. Com isso, Bap, a gente faz realmente profissional. Não são com os amadores. Nós temos grandes nomes, temos, mas vamos manter esses nomes no conselho de administração e não influenciando no dia a dia. É estatutário? Precisamos ter vice. Mas os maiores times do mundo trabalham só com os profissionais. E nós vamos trabalhar, sim, com metodologia e cobrança. E aí o dirigente amador se faz necessário, porque é estatutário. Mas o profissional é que vai ter a condição de decisão, a condição de levar para os jogadores do Flamengo as melhores práticas e as melhores condições. Utilizamos sempre metodologias que hoje a gente já não vê mais, que não foram renovadas no contrato. E vamos buscar metodologias novas. Mas isso, eu convido você, entra no MGM Flamengo e entra no PDG de futebol. E convido mais, entra no do Rodrigo Dush, entra no do BAP e veja realmente a condição que cada chapa apresenta. Você vai ver o que é realmente um planejamento para o futebol na chapa 2, na nossa chapa. Mais um minuto, BAP. Vamos lá. Maurício, eu acho que é mais ou menos uma coisa óbvia que eu vou morar no Rio. Eu eleito, eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu tenho casa no Rio de Janeiro, eu tenho casa em Teresópolis, vou morar no Rio de Janeiro. Dois, sobre amadorismo, está no estatuto do Flamengo que você tem que ter algumas pessoas que trabalham pró-bono para o clube. O presidente do clube e os vice-presidentes do conselho diretor. Os demais serão absolutamente profissionais, que não reste dúvida sobre isso. Quando você fala de que vai ter amador, não vai ter amador, eu acabei me confundindo aqui. Eu sugiro que você que está em casa, dê uma olhada no programa dele, porque olhando no programa dele, você vai ter uma chance de entender um pouco melhor o que ele quis dizer aqui. Agora, o que nós não vamos ter é esse modelo híbrido, esse modelo de mais ou menos, ah, não pode deixar ninguém solto, tal, vamos ver como é que fica, tal, para ter influência de quem está fora do meio dando palpite no futebol. Não vai ter conselhinho e não vai ter ninguém amador dando palpite em absolutamente nada no futebol. Vamos para a nossa segunda rodada de perguntas com o tema futebol. Lembrando que tudo foi definido por sorteio, hoje, com a presença dos assessores dos três candidatos. Portanto, definimos previamente quem pergunta e quem responde. Para abrir essa nossa segunda rodada, o candidato Maurício pergunta ao candidato Dunsch. Maurício, um minuto para a sua pergunta. Rodrigo, você manteve Marcos Braz que é contra o psicólogo. Você mantém uma estrutura amadora. Você mantém Cacau Cota que é amador. Você mantém uma estrutura que não corresponde às melhores práticas do futebol moderno. Você não assumiu as renovações de Exxos e outras ferramentas que estavam lá à disposição quando o presidente Eduardo Bandeira era o presidente e eu o vice-presidente. Com isso, essa gestão peca e peca muito no desenvolvimento dos atletas, no investimento para o futebol de base. A minha pergunta para você é a seguinte, como vai ser o seu futebol de base e como vai você encarar essas ciências que vocês não renovaram o contrato, como a neurociência do esporte, que é um fator novo, mas que tem psicólogo, psiquiatra, coach e assistência social. O tempo do senhor se esgotou, são dois minutos agora. Bom, eu não mantive o Marco Braz, eu não sou o presidente do Flamengo. Quem tem um compromisso com o Marco Braz e assumiu que esse compromisso vai até 31 de dezembro é o presidente Rodolfo Landim. Eu sou o vice-presidente geral e jurídico e eu não tenho compromisso, eu não mantive e ele já combinou e já disse que está saindo e o meu compromisso agora é com o diretor técnico profissional e ter um comitê profissional para não centralizar o poder na mão de um diretor só. Eu acho isso muito perigoso para o Flamengo já acontecer com o Rodrigo Caetano. Eu acho sim que eu não tenho compromisso com erro, meu compromisso é com acerto e nós vamos fazer o Flamengo vencedor, eu não tenho a menor dúvida. Com relação à questão do futebol de base, o nosso futebol de base, Maurício, foi campeão do mundo, o primeiro título de campeão do mundo do futebol foi na gestão do meu pai e o segundo foi agora na nossa gestão, só que foi do futebol de base, sub-20. Não dá para criticar um futebol de base que é campeão do mundo, ele está muito bem tocado, a gente tem lá grandes profissionais à frente do futebol de base, ele tem scout, ele é coordenado, esse diretor técnico vai fazer a coordenação geral junto com o Bruno Spindle e ele vai continuar com seus scouts, com seus processos de contratação, investimento, a gente acredita na base que comece baixo, ao contrário de outros candidatos aqui que queriam acabar com a base, deixar a base só a partir de 14 anos. Você sabia que os principais atletas que a gente teve chegaram no clube com 8, 9, 10 anos de idade? Então a gente vai continuar esse trabalho vencedor para o Flamengo continuar sendo campeão do mundo, para o Flamengo continuar produzindo grandes atletas e o Flamengo continuar fazendo grandes vendas porque elas são importantes sim para complementar o orçamento, a gente ainda tem que exportar jogador, faz parte, entendeu? O Brasil ainda é uma economia que não está tão grande quanto as economias estrangeiras e é importante. Então assim, o trabalho está sendo bem feito, ele vai ser sempre aprimorado, com investimento em scout sempre, tudo muito bem. Sobre psicólogo a gente vai ter que falar na réplica. Então são dois minutos agora para o senhor, seu Maurício. Bom, Rodrigo, os fatos provam que vocês continuam com uma visão amadora. A neurociência do esporte, que é uma ferramenta que só o River Plate tem, passa a esmo, não está na visão de vocês. O investimento no esporte, na base do Flamengo, a cada ano vocês investem menos e contratam mais profissionais, vão buscar já jogadores formados e esquecem que o investimento na base é fundamental. No MGM Flamengo, no nosso plano de governo, você vai ver o nosso tratamento para a base do Flamengo. Crack, o Flamengo faz em casa. Nós temos que botar os melhores scouts para contratar técnicos, para não fazer o que eles fazem. Pegam do achismo e contratam técnicos. Nós queremos uma filosofia implementada da base até o sub-9 até o profissional do Flamengo com o DNA rubro-negro jogando o futebol que nós queremos ver e que nós estamos jogando agora, porque vão manter o Felipe Luiz, com certeza. Então, eu quero falar para você, Rodrigo, que você tem essa condição de olhar para o profissionalismo integral e não fazer essa meia-bomba aí que você está dizendo vai ser meio profissional, meio amador. não existe. Hoje, os maiores clubes do mundo têm o seu departamento de futebol totalmente profissional com melhores scouts. Eu vou criar plano de cargos e salários para a gente não perder profissionais para outros clubes. Não, existe já, mas nós vamos criar as condições melhores para que a gente não tenha que perder profissionais. Essa gestão é uma gestão amadora. O que nós estamos propondo é uma gestão profissional. você, Rodrigo, insiste no amadorismo. Você insiste em dizer meu pai, o Landim, fala o eu, assim como eu. Um minuto. Maurício, cara, você se contradiz muito. Tem hora que você fala que a gente é o grupo do eu e tem hora que você fala que você é o grupo do nós. Bom, eu sou o Rodrigo e assim, sobre a questão do psicólogo, a verdade é a seguinte, a gente tem um departamento médico, a gente tem um departamento, uma comissão técnica e a opção deles é que seja um profissional terceirizado. Existe tratamento psicológico, existe sempre colocado à disposição dos jogadores, mas houve uma opção pelo terceirizado. O Exus, que você falou, é um terceirizado, só que o Exus, ele foi internalizado. A equipe do Dr. Tanuri trouxe toda essa tecnologia, todo esse conhecimento para dentro do Flamengo. Então, não precisa mais você ficar pagando por um negócio que você já internalizou. então assim, o psicólogo existe, o Flamengo está super bem, campeão, eu acho assim, vou profissionalizar, vou fazer, mas o time que a gente tem ganhou 13 títulos e disputou 21 finais. Contra fato, não há argumentos. Quem pergunta agora é o candidato Rodrigo Dunsch para o candidato Luiz Batista. Um minuto para a sua pergunta, Dunsch. Bom, Bap, tem uma coisa que me incomoda muito no discurso que vem sendo feito aí, é que a gente sabe da importância esportiva de um estádio novo. Assim, quando foi construído o Maracanã, ele foi construído como estádio neutro, ele é um campo neutro, um campo FIFA. A torcida fica distante e não tem aquela sensação de caldeirão. Mas, a sua equipe, Rodrigo Tostes, Flávio Willemann, se retiraram da votação e não votaram a favor do nosso estádio. Foi uma vitória estrondante, mas eu quero entender como é que você acha que essas pessoas que estão com você vão fazer esse estádio para melhorar o nosso desempenho esportivo no futebol se eles saem e se eles, no fundo, são contra. Vamos lá, Nação. Só ajustar ali? Agora sim, por favor. Vamos lá, Nação. Nós somos absolutamente favoráveis ao estádio do Flamengo. Eu tenho dito isso de forma reiterada e você, Rodrigo, e o presidente vivem dizendo que nós não apoiamos. O que acontece é que, do nosso ponto de vista, profissionalismo, seria você chegar e dizer o seguinte, olha, eu tenho um estudo de viabilidade econômica que, de alguma maneira, vai garantir esse estádio que todos nós queremos, que é esse caldeirão com que a gente concorda, com que seja um estádio para 70, 80 mil pessoas que a gente não perca espaços, como acontece com o Maracanã hoje, que a gente possa realmente fazer o estádio ser um diferencial para o Flamengo. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer, não é possível que esse estádio comprometa a performance esportiva do clube de regata de Flamengo, que na gestão de vocês já está comprometida nos últimos dois anos. Nós estamos ficando para trás, sim. você fala do filme que aconteceu lá para trás, mas você não explica exatamente como é que nós vamos dar esse salto agora para frente. Nós temos um plano para isso. Dois, se o dinheiro que vocês falam que vão vir de name rights e de venda de cadeiras não acontecerem ou não acontecerem no montante que vocês esperam, como é que vocês esperam que o Flamengo não vire uma saf nas mãos de vocês? O presidente só falava disso, nós estivemos juntos na Alemanha, ele só queria entender como é que era o modelo do Bayern, ele falava internamente nessa possibilidade, ele falou para grupos de apoio sobre isso, ele falou no Conselho Deliberativo sobre isso e agora somos nós que não queremos o estádio? Em depoimento dele no dia 27 de maio desse ano, ele mesmo disse que achava que o estádio não era viável. Alguma coisa aconteceu entre 27 de maio e o início de julho que foi tratado como uma oportunidade. os demais sócios e a nação só precisam saber qual é esse estudo de viabilidade econômica para que nós fiquemos tranquilos em relação ao nosso estádio que todos queremos. Dois minutos agora também para o senhor Dunsch. Bap, a gente pegou o Flamengo com 500 milhões de reais e trouxemos para 1 bilhão 370. A gente pegou a dívida de 500 milhões de reais e praticamente zerou. A gente sabe trabalhar, Bap, a gente sabe fazer, a gente vai fazer esse estádio sem comprometer o desempenho esportivo do Flamengo. A gente tem já, está lá na minha rede social, quem quiser acesse, a gente tem lá explicando o que a gente vai fazer. O Name Rights, que a gente tem o potencial construtivo que o prefeito, inclusive, vai lá na Gávea nesses próximos dias apresentar o projeto. Uma das coisas que mudou é mais para 600 milhões de reais de potencial construtivo. Esse dinheiro não existia em maio, se é que o presidente falou alguma coisa, eu não sei, porque de você eu tenho dúvida de acreditar, mas a verdade é que de lá para cá teve essa mudança. Além do mais, vocês estão aqui para vender o medo para as pessoas e nós, nós acreditamos na força do Flamengo. A gente está trabalhando o Flamengo, a gente sabe da força do Flamengo, a gente sabe como a gente pode conseguir coisas para o Flamengo. A gente trouxe o terreno, a gente trouxe o Maracanã. Cara, o Maracanã é uma loucura. Você imaginar que um clube ia pegar o Maracanã anos atrás, as pessoas não confiavam nos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Hoje confiaram no Flamengo, o Flamengo pegou o Maracanã. Então assim, a gente vai fazer o estádio, a gente tem o Name and Rights, a gente tem diversas receitas, a gente está tudo no nosso site lá. É a questão de ativação com o torcedor, cadeira cativa, camarote, alimentos e bebidas, potencial construtivo. A gente acredita no Flamengo. O Flamengo é a maior torcida do mundo, gente. O Flamengo não é um clubezinho, não, de bairro. O Flamengo é a maior torcida do mundo e a gente sabe muito bem o que vai fazer. Acreditem no Flamengo, acreditem nessa gestão que tem trabalhado tão bem pelo Flamengo e vai continuar. Não sou eu sozinho, como o Maurício falou. É um grupo, é uma equipe. Nós vamos continuar fazendo o Flamengo vencedor, o Flamengo maior, esse estádio vai ficar de pé. Um minuto, Bap. Bom, vamos lá. Para você que está em casa, Rodrigo aqui falou que o faturamento cresceu de 500 para 1,300. É verdade. Esse ano já vai ser 1,200. Vai cair o faturamento esse ano, Rodrigo Dush. Vai cair o faturamento esse ano. Você falou que pegou uma dívida de 500, praticamente zerou. A dívida para você que está em casa e que vai sair no balancete do Flamengo já é de quase 450. Não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ser bem feita. Cuidado, torcedor rubro-negro. Cuidado para que não esteja sendo montado uma arapuca para transformar o Flamengo numa SAF daqui a dois ou três ou quatro anos. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Cuidado com o exemplo de São Paulo que ficou 13 anos sem ter uma conquista esportiva relevante e do Corinthians que 12 era campeão da Libertadores e mundial e que hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem apenas em quem fala, instila, o sonho sem mostrar como isso aconteceu. Sim do seu tempo, candidato. Na terceira e última pergunta dessa rodada, o candidato BAP pergunta ao candidato Maurício de Matos. Fique à vontade, BAP. Um minuto para a sua pergunta. Maurício, você no teu programa de governo, você fala que pretende construir uma marca inabalável e atemporal no Flamengo. E você fala também depois, eu achei curioso, que você vai providenciar o mapeamento do DNA do futebol do Flamengo. Ora, nós fizemos 129 anos essa semana, somos 45 milhões de torcedores, de verdade, a gente precisa criar alguma coisa mais em relação à marca? Eu entendo que... Não, mas eu queria ouvir isso de você, eu queria ouvir um pouco de explicação de você. E sobre o mapeamento do DNA do futebol do Flamengo, com base em sua identidade histórica, vocês não sabem qual é o DNA do Flamengo e qual é a identidade histórica da gente, Maurício? Como é que fica isso? Eu fiquei surpreso com isso, porque eu entendo que não cabe nem a primeira nem a segunda consideração. Como é que você explica isso? Dois minutos, Maurício. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o BAP de entrar no meu plano de governo, no meu plano de gestão, e convido a você para conhecer, assim como o BAP está fazendo e aprendendo, como é que a gente pode fazer o Flamengo resgatar o DNA, que é o DNA de vitória, é o DNA de jogar para frente, é o DNA de você ter o padrão de jogo, a comissão técnica permanente, nós precisamos fazer o Flamengo ainda mais vitorioso, porque com o orçamento que tem e perder um ano inteiro sem ganhar um título, isso é DNA? você não ter a versão da garra, da raça, de um futebol propositivo, como hoje a gente vê o Felipe Luiz, que foi um axômetro, eles sacaram, nós pedimos, e a gestão botou um técnico que está fazendo com que a gente volte a sonhar a era de Jesus. então com essa vontade de resgatar os princípios básicos da nação é que nós vamos fazer um Flamengo maior, um Flamengo melhor, conte sempre com o profissionalismo, com a gestão, uma gestão atual, uma administração atual que não trabalha com planejamento, que não trabalha com estrutura, ela peca e nós estamos aí com um plano de governo para o futebol totalmente minucioso, explicando passo a passo, talvez o BAP não tenha entendido, mas se você entrar você vai entender. Obrigado. Bom, Maurício, do que você está falando que eu diria o seguinte, olha, o DNA do Flamengo todo mundo sabe qual é, é vencer, vencer, vencer. Isso está no DNA da gente, está na famosa bipolaridade rubro-negra. Nós queremos vencer, não basta vencer, a gente tem que vencer, tem que dominar o jogo, tem que jogar bonito, tem que jogar para frente, tem que ganhar. Eu concordo com você quando você fala de que tem que ter planejamento. Flamengo não tem planejamento nenhum no futebol, gestão do futebol do Flamengo, a gestão vida leva eu. Você vai indo, deu errado, manda a gente embora, contrata mais jogador, gasta uma fortuna. Então, nós entendemos que a gente tem que ter metas esportivas muito claras. Alô, torcedor rubro-negro, depois de eleitos, nós vamos deixar clarésimo para quem estiver no futebol que o campeonato brasileiro é prioridade para a gente sim, que nós vamos buscar a hegemonia na América do Sul, que Copa do Brasil é um detalhe, não é só um caça-níqueis para a gente poder depois comemorar um buraco que a gente está cobrindo aqui, olha, colar, está certo? Nós vamos ter acompanhamento psicológico, sim, nós vamos abraçar a tecnologia que hoje acontece no mundo e que a gente não trouxe para o Flamengo, nós vamos resgatar um scout adequado e nós vamos usar a janela de maneira adequada. Gente, vamos olhar esse ano o que aconteceu com o futebol. Rodrigo falou das contratações que nós fizemos por causa das contusões, todo mundo sabia que no ano de 2024 haveria mais contusões. A janela no Brasil do meio do ano abriu em 17 de julho. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo inauguraram, estrearam atletas no dia 17. Flamengo foi pagar caro e no final da janela. Não tem planejamento isso. Quem é que tem no dinheiro que o Flamengo tem, deixa para comprar no final. Você que está em casa, que tem dinheiro, que tem poder, quem tem dinheiro, tem poder, comanda o mercado, entra antes, compra antes, tem planejamento, deixa muito claro o que quer. E o DNA rubro-negro é de vencer, vencer, vencer. E o brasileiro tem que ser prioridade. Um minuto, Maurício. Bom, o BAP, que é o pai do Conselhinho, aquele que quer o poder pelo poder a qualquer preço, que é presidente do Conselho de Administração e não se licenciou numa eleição, eu fui também, por dois mandatos, não judicializou nada na minha gestão. Na dele, já está nesse processo, já tem uma judicialização e, possivelmente, pelas informações que vi hoje, vai ter também outras. Isso é poder contra poder. Nós vamos focar no futebol, nós vamos focar no profissionalismo, na gestão, no compromisso com a nação. Vocês sabem que eu entendo, porque todo final de semana eu estou na Gávea, eu não estou olhando para o Rio Tietê, não, eu estou lá na Gávea, só se me conhece, vocês sabem que eu quero o melhor para a nação, que eu vivo a nação, que eu viajo o Brasil e o mundo pagando as minhas passagens, nunca usufruir de passagem aérea do clube, porque eu entendo que o amor tem que vir em primeiro lugar. Fim do seu tempo, candidato. Obrigada, senhores, mais uma vez. A gente vai para a nossa última pausa aqui no nosso debate e, na volta, os candidatos fazem as suas considerações finais. Rapidinho, já voltamos. Jornal da Gávea